Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, tomara que esteja de bom, querida, que se não tiver, há de ficar, fubá, porque hoje eu vim aqui pra analisar... Ai, lembra que era a música? Analisando essa cadeia hereditária, lembra da música, fubá? Na verdade, eu ia me reparar. Reparar no vestido um feio dos outros, que eu fiz outro vídeo aqui reparando os vestidos, vocês adoraram, honraça! Pra gostar de reparar nos outros, eu sei, gente do céu. Não que eu não goste, né, mas eu tô aqui por causa dos seis. Mas não, tem vestido que, ó, por Deus que me perdoe, a pessoa fala que não repara, é tudo mentira. Repara sim, porque tem uns vestidos que é muito feio, fubá. Tem uns vestidos que, ó, eu não sei qual que a pessoa tem coragem de pôr no couro. Chega a ser pecado ela pôr aquele vestido e sair pra rua. Mas nós estamos aqui de inocente, fubá, como quem não quer nada pra nós dar uma reparada no vestido. Vamos comentar, fubá. Vamos fazer de conta que nós somos aquelas pessoas de programa de moda, que a pessoa vai passando, vai só oiando assim, ó, e dando no hospitaco. Então, antes de nós analisar, fubá do céu, se inscreva no canal, eu vou ficar louco de feliz sem se inscrever. Tô feliz de vocês estarem me assistindo aqui, cada vez, pra estar chegando mais gente, muito obrigado pelo carinho que vocês têm, viu? Eu fico muito feliz mesmo, ó. Nos vídeos sérios e nos vídeos de reparar, vocês estão aqui. Se é que tem vídeo sério nesse canal, né, querida? Quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai entuxar mais vídeos no celular de vocês. Tem mais de mil vídeos aqui pra entuxar, chega a pererecar. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, dá uma olhada nesses vestidos. Ah lá, já começou. Olha essa bendita dessa mulher, com esse vestido do Maraca... Maraca o quê? Baraca o Bamba? Ba... Maraca o... Maraca não, é? Baraca o Bamba. Pra que fazer um nome desse também, né? Agora, eu acho que essa mulher colocou esse vestido e foi num desfile em algum lugar, que o Baraca o Bamba tava lá, pra ver se ela conseguiu um lugar na prefe... Não é na prefeitura. Que lugar que o presidente fica? O prefeito mora na prefeitura e o presidente. Eu sei que ela quer se enfiar lá, fubá. Ou ela quer um cargo de secretária, ou ela quer um cargo de segunda-dama, que a primeira já tem, né? Aliás, eu, se fosse a Michelle Obama, grudava ela pela juba. Pegava ela, fubá, arrancava esse cabelo dela na unha, pra andar com a foto do marido dela pro vestido. Ou, se não, eu vou ser sincero pra vocês, ela pode tá trabalhando na campanha do Maraca o Bamba. Por quê? Eu já trabalhei de chacoalhar a bandeira, assim, na eleição. Até na época, tem umas meninas lá que você não diz. Porque tem menina que anda na rua Patricinha, todo cheio de me toque, não me rego, nariz empinado. Mas quando chega a época da eleição, tava lá comigo, chacoalhando a bandeira na esquina. Eu falei, ué, bonita, você não é rica? Vai voltando aqui. Pode ser que ela tava trabalhando na campanha do Maraca o Bamba. Daí ela falou assim, não, eu quero ganhar mais. Só 50 real não dá, eu quero ganhar 100. Ela pegou a bandeira e enliou no corpo, assim, ó. E fez um vestido. Daí saiu desfilando pra rua, quando passou a carreata, ela falou, Maraca o Bamba, olha eu aqui, querido. Quer dizer, pra ver se ganhava mais, né? Nesse caso, ela tá certa, eu fazia isso sim. Pobre se vira, né, Fubá? Eu, se fosse o Maraca o Bamba, colocava ela até dentro da prefeitura. Não importasse que cargo que fosse. Enfiava ela lá só por causa do empenho dela. Esse vestido aqui, Fubá, eu tive que cobrir as partes de cima e as partes de baixo, porque ele tá tão transparente, que ela tava mostrando as duas latas de leite moço e o bombril. Então, eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar desse vestido, mas eu preciso esconder a vergonha, né? Eu não sei o que ela pretendeu aqui, Fubá. Parece que ela tá saindo de dentro de um formigueiro, de um cupinzeiro, de um vulcão. Se bem que essa mulher deve estar com tanto fogo, que ela é a própria larva do vulcão, né? Como já se viu, geralmente a gente cobra a parte de cima e põe a meia rastão por debaixo. Aqui ela fez o contrário, ela cobriu as pernas, que deve estar cabeluda e peluda. Tem outras partes peludas aqui, que eu não vou contar pra vocês, porque eu vi... Mentira, é verdade. E daí ela pôs a meia rastão por cima. Imagine, gente do céu, como uma pessoa dessa vai sair pra rua? O cachorro, meu negócio deus, o cachorro não lata, ele fica confuso. Se bem que é um pouco de recalque da minha parte também. Porque se eu tivesse esse corpo, querida, eu também saia pra rua, eu saia pelada, só no tapasexo. Quem dá? Mentira. Quem tem corpo pode fazer essas coisas, né? Mas analisando mais também o vestido aqui, vocês podem ver que se uma mulher dessa precisar correr de um ladrão na rua, ela não corre, ela vai trupicar na barra do vestido. Ela não vai correr, Fubá. Se ela correr, ela trupica, cai, bate a boca no chão, levanta falando fofo sem o tempo. Apesar do que o ladrão vai roubar aí, né? Nem carteira, mãe, tem. Ah, não, ela tá segurando a carteira lá, tá atrás do negócio. É a vida, né? Pelada, sim. Mas sem dinheiro, jamais. Essa mulher aqui tá parecendo um espanador. Nossa, meu Deus do céu. Presta atenção que ela põe um zóio no vestido, mas o vestido tá triste. Ela tá pestando a caída, deve ser o peito que tá caindo por cima do zóio no vestido, né? Como que veste um vestido desse? Quer dizer, como que veste a gente sabe, né? Põe as pernas por dentro e puxa pra cima. Mas como que tem coragem de vestir um vestido desse? Aonde foi? Aonde vivem? E o que comem? Um vestido desse, gente, deve ser um ninho de traça ali naquele emaranhado. E se abusar, ali tá morando até pomba. Se ela chacoalhar assim, ó, voa três, quatro pombas, xingando aí no nome feio, gritando terremoto. Ai, que vestido feio, senhor. Isso aí, a hora que põe na máquina do lavar, a hora que tira, sai que é um nó só. Se for aqueles tanquinhos que nem o meu, que fica virando assim, ó, e enrola toda a ferpa no motor do tanque, queima fundo e febe queimado. Essa daqui eu já não gostei, fubá. Tá parecendo, já que nós estamos na época, um vestido de bandeirinha de São João. Qual que é o significado disso? E olha, eu digo mais, pra usar uma roupa dessa, fubá, a fogueira de São João tá ali também. Tá escondido pela bandeirinha. A imagem de São João chega a fazer assim, ó, de ver um vestido desse. Ai, gente do céu, é muito feio demais. Ou pode ser que ela foi numa festa junina, arrumou uma briga, ela tava de vestidinho normal de caipirinha, até com a trancinha ela tava. Mas daí arrumou uma briga. Ela olhou meio feio pra alguém lá, já grudaram ela de unha, já arrancaram a trancinha, já rasgaram o chapéu, o vestido ficou em nada. Daí a mulher ficou pelada, alguém gritou, acuda! Não tinha o que fazer, menino do céu. Ou jogava a mulher na fogueira, ou pegava as bandeirinhas de São João e ilhava ela. Daí ilharam, acharam o melhor, né? Ficou desse tipo. Daí ela saiu linda e fina na festa junina. Deve tá reganhando de frio, né? Daí deram um copo de quentão pra ela, pra dar uma esquentada na tripa. E ela bateu a foto desse jeito. Só na bandeirinha, querida. Ó, e essa tá parecendo um vestido de festa junina mesmo. Só que é embalagem de chocolate. Meu Deus, imagina no calor, gente do céu. Chega a melar a coisa. Juta formiga, querida. Até onde eu não vou falar o lugar que junta formiga aqui, porque esse aqui é um canal de família. É sim, fubá. É um canal louco de família. Dependendo da mulher, cabe até formiga saúva. Meu Deus do céu. Pra quê, né? Pra quê usar um vestido de chocolate? Mas talvez seja o marido dela que pediu, né? Fala, ai amor do céu, tô precisando dar uma doçada na nossa relação. Ela falou, não seja por isso. Shell online. Tô aqui de vestido de chocolate. Se ela passar com esse vestido numa creche, querida, a hora que ela pensa que não, tem 17 crianças por debaixo, chupando a barra do vestido dela. Aquelas crianças doidas, loucas, lucas e crazy por causa do chocolate. Ó, essa mulher aqui, ela já foi prática. Que ela fez um vestido ambientável. Como que não é ambientável? Como que fala? Sustentável. Ela fez um vestido sustentável, né? Ela falou assim, eu não vou gastar mais tecido. Aqui em casa tem tanto jornal que o jornaleiro jogou. Aliás, gente, o jornaleiro joga jornal ainda por cima dos muros, dos portões hoje em dia? Que na época dos seis era assim, não é? Ele passava de bicicleta e jogava o jornal. Daí essa mulher, ela guardou o jornal. Você pode ver que ali tem anúncio até de carne. Tem classificado. Você chega perto dessa mulher, sentar pra conversar com ela, perigua você achar até vaga de emprego. E é um vestido que ele é bom com a hora que ela tá apurada. Tá na festa, tá apurada, tá apurada. Bebeu bastante cerveja. Tá com piriri, tá muito apurada demais. Ela vai no banheiro, ela faz o que tem que fazer. A hora que ela bate o zóio, cadê o papel? Não seja por isso, meu amor. Ela rasga um pedaço da barra do vestido, vai se limpando. Nem que ela enche o c*** de letra. Mas ela se limpa, querida. É uma mulher que tem um vestido que se basta. É uma mulher que ela não vai precisar tá tirando a calcinha pra se limpar, uma meia, ter que usar um sabuco de mil na hora do desespero. Ela volta no banheiro, o marido, nossa, mas o seu vestido tá mais curto. Ela fala assim, ai não, é que eu comi demais, ele subiu. Ela só não pode esquecer de jogar fora o pedaço do vestido depois, né? Senão o vestido, além de ter classificado, vai ter tatuagem. Olha essa daqui. Ela tá usando um vestido de plástico bolha. Deve ser uma mulher que vive uma vida louca. Que sabe aquelas pessoas que fazem parkour, que saem pulando por tudo quanto é lado, pergosto de quebrar? Então, essa mulher, ela é praticamente uma perereca do parkour. Ela pula por tudo quanto é lado. E daí ela colocou um vestido de bolha, que se ela cair, ela não se quebra. Ela não se arrebenta. Ela não fica com a boca fofa. Olha que ela cai, você só escuta um crack. Mas ela tá ali finíssima, querida. Toda protegida. Ou pode ser que é uma mulher que ela enche muito o saco do marido. Sabe aquelas mulheres que ficam falando, 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 falando? O marido não aguenta mais, o marido não sabe o que faz. O marido só não larga, porque ele não quer deixar a metade dos móveis, não quer pagar a pensão. A dele falou assim, mulher, nós precisamos dar um jeito, você tá me estressando demais, eu preciso desestressar. A mulher falou, espere aí, celular, apareceu ela, com o vestido de plástico bolha. Ela falou, se parar de falar, eu não vou falar, porque você merece que você é um cafajé. Mas se você estiver estressado, me aperte que com algumas estraladas, você já desestressa. Quer dizer, ela tá induzindo o marido dela a dar mais carinho pra ela, né? E ela foi tão inteligente, que ela não pôs vestido aqui no pescoço, porque senão o marido dela era perigoso, pegar o pescoço dela, estralar um pouquinho assim, que era pra desestressar. É uma mulher sustentável também, né? O patrocínio é um oferecimento caixas do Mercado Livre. Olha essa daqui, meu Deus do céu, se fosse uma barriga bonita ainda, gente do céu, o que significa aquilo? Parece uma melancia que estragou na feira. Não tá bonita essa barriga, mas nem que tivesse, né, gente? Pelo amor de Deus. Um vestido com o taio no meio, pra turma ver que ela tá grávida. Ou ela deve ser essas mulheres, que tem mania de dar o golpe da barriga. Ai, bem, eu tô grávida. Eu tenho uma amiga que fez isso. Falou pro namorado que dava grávida, pois o namorado deu dinheiro pra comprar fralda, deu dinheiro pra comprar enxoval, deu dinheiro pra comprar o mundo e o fundo. Pergunta se a boneca tava grávida. Não engordava, não engordava. Deu sete meses, não engordava. Deu oito meses, não engordava. Deu nove meses, o marido falou, essa criança não vai sair? Pois nem barriga cresceu. Eu falei, ai, eu perdi a criança. Pois esse rapaz queria mué, ela fubá. Queria mué, largou dela. Daí eu falei, você não tá triste? Ela falou, eu não. Foi nove meses vivendo no luxo, meu amor. Agora eu vou arrumar outra barriga. Daí deve ser que essa mulher faz essas coisas também. Só que dessa vez embarrigou de verdade. Ela pegou o vestido, abriu o zip aqui, fez o taio no meio, falou, ó, tô preguia. Tá aqui a prova. Se tiver acreditando, põe a mão que a criança chuta. Olha, essa daqui tá parecendo uma raia daquela que vive no mar. Gente, que vestido feio! Ou pode ser que essa mulher, ela sofreu um acidente de bicicleta na descida. A hora que foi virar curva, não conseguiu. Bateu no tijolá, arrebentou a mulher pro meio. Daí tiveram que enfaixar com os braços abertos, assim, ó. Porque era uma época de calor e era pra tá ventilando o sovaco pra não feder. Daí enfaixaram ela com os braços abertos. Só que ela foi convidada pra um casamento. E era casamento de uma amiga, né? Ela precisou ir. Ela falou, meu Deus, o que que eu vou usar? Tacaram o vestido de tubinho no braço enfaixado, tá lá, ó. Linda e fina, quebrada assim, mas sem festa jamais. E ela foi na fé, na coragem e na confiança pro casamento. Se não fosse esses dois buracos aí, fubá, se você empurrasse ela numa ladeira, saia voando que nem um catavento. Catavento não, como fala? Um asa delta. Imagina ela revoando por cima do bairro dela. A turma pensa que é um drone espião e dá uma pelotada. Derrubava ela no estilingue, querida. Olha essa daqui, ó. Pôs a foto lá do vampiro do prepúcio. Olha que vestido mais cheio. E ela não contentou só de pôr a foto do rapaz? Ela fez acender ainda, fubá. Olha essa bela do filme. Vê um negócio desse, mas a bela cata ela. Ai, mas a bela bate, 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 bate. Arranca tudo o vestido dela, vai ficar na calcinha pro meio da festa. Eu acho que foi a partir desse vestido, com o Eduardo lá do filme, virou o bebê sangue de animal. Que ele mordia mulher, mordia homem, mordia tudo. O dia que ele foi morder essa mulher que ela viu essa foto, e falou, não, é demais. Chega, acabou minha carreira. A partir de hoje eu só bebo sangue de égua, sangue de cadela e sangue de galinha, desde que eu não seja de macumba, que não é pra não pegar de mim. E se abusar, fubá, ela colocou a foto do vampiro e do lubisomem. O vampiro tá por fora, se você levantar o vestido, você acha o lubisomem. Jesus! Ai, que baixaria. Gente, vamos parar por aqui. Vocês começaram a falar coisas, já que não deve. Que tem menina que é... Tudo cheio de me toque, não me rega o nariz empinado, tudo cheio de me toque, não me derrele. Mas... Mas sei lá. Agora... Ela só tem... Agora ela tem... Mas... Nossa, meu Deus do céu. Quer dizer, com que veste a gente sabe, né? Põe as pernas por cima e puxa pra... Enrola toda a ferpa no motor do... Enrola toda a ferpa no motor dela. Arrumou uma briga, ela tava de vestido. Ou pegava as bandeirinhas do... É um canal louco de família. Dependendo da mulher, cabe até a formiga sua uva. Aqui em casa tem tanto jornal com jornaleiro, tem classificado. Se você é... Se você... Se você chegar perto... Se você chegar perto dessa... Então, ela foi... Daí ele falou... Daí ela foi ela. Daí ela... Daí ela fez assim... Xeroline. Ela falou... Se você tiver... Me aperte, querida. Que com... Me aperte com algumas estrelas. Ela tá forçando o marido. Ela tá induzindo o marido dela... O tecido veio no... O tecido veio enrolando. Que é pra... E era pra tá ventilando o sovaco pra não feder. Daí... Bom, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Se vocês quiserem fubar, qualquer hora assim, de inocente, eu volto dar uma analisada em vestido de novo. Tem gente que tem coragem. Pelo amor de Deus. Tem gente que, olha... É trabalhado na coragem. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo. Deu uma fuçada, fubá. Como quem não quer nada. Vá lá na sua vizinha. Fala pra ela assim, agora ele tá analisando o vestido. Vá lá pra ver se ele analisa o seu. Eu tô achando que o seu tá precisando de uma analisada. Pra você aprender a se vestir. Pra você poder andar na moda. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois, fubá. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre. Você pode não ser o estouro da beleza. Mas não anda em malacafenta não. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.